Pessoal, essa aqui é a nova central multimídia do Versa modelo 2018, ela é a multi-app, ela tem um display colorido de 6.2 polegadas, com entradas auxiliar USB, conexão com internet através de Wi-Fi, Bluetooth, rádio AM, FM, CD Player, MP3, ela tem muitas configurações pessoal. Agora vou mostrar algumas configurações dela que são bem legais. Aqui o Home, aqui é o início dela, tanto ali quanto aqui é o Home. Nós temos rádio aqui nesse botão, configurações de rádio, legal, busca, faz busca automático, muito bacana. Temos streaming de áudio por Bluetooth, porém o meu celular não tá pareado com o Bluetooth do carro, mas é pelo Bluetooth. Fotos, vídeos e músicas desses três aplicativos é aqui pessoal, com USB, para você respeitar um pendrive ou SD card. Ela não faz espelhamento com o smartphone, ela faz, se você colocar o seu USB do seu celular aqui, ela só vai carregar, ela não vai fazer o espelhamento. Porém, para tocar música via Bluetooth, sim, você para isso no celular, ela vai tocar a música Bluetooth. Lembrem que essa central multimídia aqui, para ficar mais fácil para vocês saberem como que ela funciona, é como se ela fosse um tablet. Sensível ao toque, com bastante configurações. Ali, como eu falei na entrada do vídeo, conexão Wi-Fi. Por que eu falei conexão Wi-Fi? Porque realmente ela tem uma conexão de Wi-Fi. Eu não ia falar se não tivesse. Se você quiser conectar na sua casa, sabe como ela é o sistema próprio dela, é Android? É como se você tivesse com o seu próprio tablet na mão, fosse em rede, e ali, Wi-Fi. Mesma coisa, vai procurar os sinais que tem perto de Wi-Fi e vai conectar. Aqui, eu já dei permissão do meu celular via Wi-Fi para a central multimídia. Então, é muito legal. Já que eu estou aqui em ajustes, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Temos geral, blackout desligado, inicialização rápida. Você pode postar um dia, três dias, cinco dias. Você configura do modo que você achar melhor. Aqui temos o fuso horário na data e hora. Se você quer horário em 24 horas, ou 13 horas, ou uma hora, ou 13 horas. Escolher um formato de data, tipo aqueles americanos, que vem o dia primeiro para depois o ano, tudo atravessado. Nunca entendi aquilo na minha vida. Aqui, volumes. Temos o volume individual de mídia, disco, rádio, AV, que ela tem entrada atrás de áudio e vídeo. Muito legal. Se você quiser comprar uma TV digital e quiser colocar lá atrás do aparelho, show de bola. Temos essa entrada aqui. Entrada auxiliar, que corresponde a essa entradazinha aqui, aquela entrada P2, que a gente já conhece. Então, tá bem legalzinha. Disco, áudio, inglês, legenda, controle parental. Aqui são as informações do, no caso do DVD, né? Ela lê CD e DVD. Isso é bem importante. Tem centrais que estão perdendo isso. Aqui, a Nissan optou por deixar a entrada de CD e ainda oferecer a leitura DVD. Aqui no AV, seria aquela opção que eu falei. Se você quiser comprar uma TV digital e colocar lá atrás. Muito legal. Entrada auxiliar, que é essa aqui da frente, que eu já mostrei. Porém, já me mostra ali. Aqui a configuração do volume que você faz lá é que cada vez que você clica no aplicativo que você configurou aqui, o auxiliar estava em 48, no máximo, né? Aqui, aí que você clica, ela já fica em 48 direto. Discos, não tem nenhum. Aqui no EQ, vamos ver o que tem no EQ. Temos uma pré-configurações já de fábrica para o sistema de áudio do carro, como flat, pop, você clica, você já vê que ela já vai mudando. Loadness. O que é o loadness? Cada vez que você clica no loadness, para quem ainda não conhece o loadness, o loadness, ele é um ganho em grave, médios e agudos ao mesmo tempo. São intensidades de grave, média e agudo. Você não tem que vir aqui no grave, para depois no médio, depois no agudo. Não, esse aqui, ele dá um ganho na saída total das três vias automaticamente, na hora. Temos aqui o balanço, que é aquele que a gente já conhece. Se você colocar para frente aqui, o sistema de áudio, ele vai ficar só para frente, colocar só para trás, só para trás. Está vendo ali? Ele vai trocando. Aqui o sub, é o sub grave com som mais pesado. Ele vai nos dar um som mais pesado. Resetar, ele vai para o meio, zera o sub grave lá e fica para os quatro autofolantes centrais. E às vezes você está mexendo aqui, quer controlar aqui, está demorando muito para voltar ali, ou está viajando, não quer ficar prestando atenção muito aqui. Clica em reset e beleza. Aqui no EQ é isso. Fotos, você vai espetar USB ou SD card aqui, que temos duas entradas SD card. Uma para o mapa, que ele tem o GPS offline e outra para o usuário. Muito legal. iPod, conexão com iPod, conexão direto com música, rádio que eu já mostrei, streaming de áudio tem que estar pareado. Telefone também, com Bluetooth. Vídeo também não temos nada aqui. Alguns aplicativos aqui. Temos agenda, arquivos, calculadora, bem igual um tablet. Não muda muita coisa. Olha só, o Google, Gmail, você bota sua conta aqui. O Igo, que é o GPS próprio dele. Olha que bacana. Não vou editar para vocês saberem o tempo que leva, ok? Se não, fica editando o vídeo aí, vocês vão achar que é extremamente rápido. Então, assim você tem ideia de qual rápido é a central. Aí quer sair? Clica aqui, sai. Beleza, saiu do GPS. Temos um segundo GPS, que é pelo Maps. Que daí você tem que ter internet, você tem que dar permissão provavelmente do seu celular, ou estar na sua casa, na garagem. Também não faz sentido você usar o mapa na garagem da sua casa. Mas é para você dar permissão pelo celular mesmo. Fazer login. Tudo tem que fazer login, pessoal, que é por conta, né? Igual o tablet. Lembra como se fosse um tablet. É a mesma coisa. O que mais que nós temos aqui? Ó, temos navegação também. A navegação foi aquilo que eu mostrei também do Igo, é a mesma coisa. O Waze também, mais outro mapa. Legal. E temos YouTube, pessoal. Olha que bacana. Você clica aqui, obviamente tem que ter internet, né? Pelo amor de Deus, não vai clicar no YouTube aqui, não dá permissão do seu celular e vai achar que o aparelho veio com problema. Nada a ver. Ó. Uma novidade bem legal, além desse YouTube aqui nessa central multimídia, é que ele reproduz o áudio com o carro em movimento. Não é necessariamente tem que estar com o carro parado ou com o freio de mão puxado. O carro em movimento também funciona o vídeo. Muito legal. Quer voltar? Aperta em back aqui. Ó. Quer buscar? Aperta ali na lupa ali em cima. Tem que... A lupinha pequenininha. Tem que apertar legal. Pesquisa ali. Vai aparecer. Mesma coisa com o seu tablet. Não muda nada. Aqui temos atalho rápido para áudio. Porém, eu não tenho nenhum USB conectado aqui com áudio, um pendrive. Ok? Não vai achar. Temos atalho rápido para o rádio, aqui embaixo. O que mais temos aqui? Temos o botãozinho menu ali, que eu já mostrei as configurações. Calculadora, Chrome, olha só que legal. Local, tem bastante coisa. Aqui, você dá permissão do seu celular também, parear o seu celular. Você faz ligação, ajuste, a sua agenda também. Você pode parear aqui. Sabe o GPS que eu fui lá, que eu busquei aqui, fui ali, cliquei no iGo? Aqui não. No Home nós temos o atalho rápido para o GPS aqui, ó. Clicou. E ele já vai carregar o sistema de GPS offline iGo. Muito legal. Aqui temos o botãozinho back, que eu já mostrei. O volume, porém, não é daqueles analógicos que a gente roda. É digital. Porém, é extremamente rápido. Muito bom. Mas você vai usar esse volume aqui bem pouco, que nós temos aqui no volante aqui. Que é funcional, ó. Também é a mesma coisa. A velocidade é a mesma. Não muda nada. Aqui temos atalho rápido para AM e FM. Ó, você muda aqui. Ó, quer FM, clica aqui. Aqui também as mesmas funções, ó, AM e FM. Aí você procura a sua rádio que você quer. Ali, bem legal. Aqui é a luminosidade do visor. Ó, de noite. Olha só. Se aqui está forte, imagina de noite. Aí de noite você pode diminuir bastante aqui o brilho. E aqui temos a entradinha USB e auxiliar que eu já mostrei para vocês. Aqui para ejetar o CD. Porém, não temos nenhum CD conectado. Não vai rodar. Aqui temos uma opção de personalizar a tela. Olha só. Temos um tema, dois temas, 1 e 2. Ó, o tema 1 aqui deixa um pouquinho claro. Vamos ver o tema 2. O que que aparece? Ó, ele é azul. O tema 1 cinza. E o tema 2 azulzinho. Muito bacana. Aqui temos papéis de parede. O que que é esse papel de parede? Quando você desliga o carro, beleza. Quando você vai ligar o carro, aparece aqui o desenho da traseira do Versa. Aqui na tela. Aí se você quiser personalizar, quiser botar uma foto da sua família, quiser botar você na praia, o seu cachorro, qualquer coisa. Você vem aqui em fotos, ó, papéis de parede. Vai estar provavelmente lá, ele vai ter que buscar. Pelo USB ou pelo SD card. Você clica ali. Ou pesquisa o papel de parede online. Também dá pra você salvar uma foto do Google e colocar ali e personaliza do jeito que você quiser. E o logo. Muito legal. Aqui ele já te avisa que a resolução máxima é 800 por 480. Porque às vezes tem central multimídia que a gente não sabe e a gente baixa 60 fotos. 200 configurações diferentes de resolução. Nunca sabe. Vai procurar no manual também e não acha. Aqui a Nissan já nos brindou com a resolução da tela aqui, ó. Então você bota lá no Google. Imagem do Versa tal, resolução 800 por 480. Aqui ele já tá aqui, ó. Aí já bota aqui, já fica perfeito, a tela fica cheinha. Pra você que às vezes baixa uma foto e quer botar com papel de parede e às vezes a foto fica só um pedacinho aqui ou fica grande demais. Mas uma dica, você não colocou com a resolução suportada do equipamento. Ou colocou a mais ou colocou a menos. Então essa dica aqui já é bem importante. Então é isso, pessoal. A central multimídia do Nissan Versa modelo 2018 ficou muito legal. Ela se chama Multi App. Temos bastante configurações. Acho que o nome já vem do Multi App porque você pode baixar uma infinidade de aplicativos aqui pra... Infinidade não, né? Provavelmente tem uma memória interna, um HD, de memória X, que você não vai poder passar também, né? Não vem com um HD interno também de 1TB pra você querer instalar aqui o Game of Thrones aqui dentro. Sei lá que jogo que é que eu nem... Final Fantasy, que também eu nem jogo essas tranqueiras. Então é isso aí, ó. E aqui em cima nós temos ali o sinal do meu celular, lá em cima, que tá pareado. Ora, o som tá em Multi, ele já te avisa lá. E temos a data aqui e o dia da semana. Muito legal. A Nissan, então, tá de parabéns com essa central multimídia Multi App. Valeu, pessoal! E até o próximo vídeo. Abraço!